DJ GFDC, moleque dos Mandela DJ GFDC, da caixa pro mundo, porra Então vamo pro quarto comigo, pelado Então cê tá com o voço na minha piroca 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 Ô piranha 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 Ô vai piranha, joga a busita no palco Muito louca de balinha DJGFDC, moleque dos Mandela DJ, DJ, FDC, da caixa pro mundo porra Então vamo pro quarto comigo pelado Então senta com força na minha piroca Senta com força na minha piroca Senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Senta, 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 senta Level 27 comendo e tu gemendo Arthur, tu gemendo O piranha, 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 vai piranhinha Joga a buceta no pau, muito louca de balinha Joga a buceta no pau, muito louca de balinha Joga a buceta no pau, muito louca de balinha DJ FDC da Caixa Pro Mundo, porra Da Caixa Pro Mundo, porra